Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que acabou de chegar para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre enxofre em pó e em líquido. A diferença entre um e o outro, como usar, que tipo de planta que aceita, quais as vantagens para a rosa do deserto. Enfim, vou tentar explicar tudo sobre enxofre aqui, para você não ter mais dúvidas sobre quando colocar, por que colocar e se as folhas ficarem amarelas, o que está acontecendo. Então vou explicar tudo isso na sua rosa do deserto e em muitas outras plantas que você pode usar o enxofre aí na sua casa. Se você não me conhece, é ainda muito prazer, eu sou o professor Cid, especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui compartilhar conhecimentos técnicos e científicos para ajudar você a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas. Se você é novo, se você é nova, o botão inscrever fica daquele lado ali, um botão vermelho. Você clica nele, quando você clicar vai aparecer o sininho, você clica no sininho, aparece um monte de palavras e a última de cima é todas. Clicou em todas, apertou o dedo em todas, toda vez que eu postar vídeo você vai receber o vídeo aí na sua casa, aí no seu celular, e vai ter muito mais conteúdo para ter rosas do deserto mais bonitas. Você pode aproveitar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, pessoas que têm rosas do deserto que não estão indo para frente. Você vai ajudar essas pessoas e vai ajudar a gente também. O joinha, tem um joinha bem assim lá, você aperta o dedo no meio dele ou se tiver no computador dá um clique com o mouse e esse joinha vai fazer com que esse vídeo aqui apareça para outras pessoas que também não estão entendendo muito de enxofre e querem saber mais. Então, me ajuda que eu te ajudo e vamos embora para o vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Muita gente tem me perguntado e eu não tenho respondido lá no Cido Responde, porque é um assunto mais complexo, dá para fazer um vídeo inteiro com isso e isso vai te ajudar bastante. Esse saquinho do produto aqui, gente, eu já cortei ele, está vendo? Eu cortei com a tesoura e eu vou falar disso primeiro, desse cuidado. Às vezes a pessoa pega e rasga e quando rasga já cai um punhado do enxofre. Nessa embalagem nós temos 30 gramas, está escrito aqui embaixo, 30 gramas de enxofre, que é suficiente para 10 litros d'água. A minha sugestão para você sempre é o quê? Pegue a tesoura e corte retinho, porque você vai conseguir, quando você fazer assim, com o pacotinho, com o biquinho dele, eu despejei aqui dentro, você vai despejar com facilidade. Você não vai ter problema de perder. Eu cortei para baixo do zíper, que ele tem um zíper plástico aqui, eu cortei para baixo do zíper para exatamente colocar todo o conteúdo aqui dentro. Eu já coloquei, tem um litro de água medido, não é a olho, está um pouco mais alto, porque tem espuma, mas tem um litro de água medido com 30 gramas de enxofre. Isso aqui eu vou diluir agora em 9 litros de águas, o que vai totalizar 10 litros de água, o que o fabricante pede para isso aqui. Esse é o enxofre da Dime, esse é o enxofre da Forte. Tem gente que comprou esse, tem gente que comprou esse. Qual a diferença? Qual que é a vantagem desse? Qual que é a vantagem desse? Eu vou falar tudo hoje para você entender melhor, tá? A sugestão então é, corta o pacotinho certinho, dilui ele assim na água, porque aqui você vai, olha, está vendo? Já começou a decantar, assentar ali. Então você vai poder, ó, chacoalhar bastante até diluir todo o produto. O que vai fazer com que não fique o produto assentado ali no fundo e depois venha entupir o seu borrifador, tá? Então é a sugestão de diluir ele na água. Como eu vou passar 10 litros, são muitas plantas, eu já vou passar de uma vez só um pacotinho inteiro. Eu não sei falar hoje quanto custa esse pacotinho, mas para mim custou algo em torno de 5 reais, fora o frete, tá? Esse aqui, na verdade, é um presente que a Jimmy tem mandado para a gente testar os produtos deles e assim, sempre que a gente encontra um produto que dá resultado, a gente fala aqui no nosso canal, tá? Então, enxofre da Jimmy, um pacotinho desse, um litro de água, eu deixo descansar pelo menos 24 horas para que ele dilua bem, né? De vez em quando eu passo aqui, agito e depois eu coloco nos 10 litros de água. Você pode fazer isso aqui também, se você vai fazer duas aplicações de 5 litros e aí você divide num copo com marcador, coloca metade dessa solução, passa para o borrifador de 5 litros e depois você usa o restante na outra semana, tá? O interessante é que se você fizer isso aqui, ó, essa solução, diluir o enxofre em pó nessa proporção de 30 gramas para um litro de água, você use em pelo menos 30 dias depois disso ele começa a perder eficácia, tá? Bom, Cido, mas para que enxofre? Eu sempre vim falar de usar enxofre para acabar com chulé, enxofre para acabar com pulga enxofre na alimentação dos animais Pois é, o enxofre, ele é um macronutriente secundário só que o enxofre é diferente de outros macro e micronutrientes alguns, a planta precisa apenas em determinado ciclo, por exemplo tem alguns que são necessários quando a planta está enraizando outros, quando a planta está na época de florescer por isso que você compra o NPK com P ou fósforo lá em cima para usar na floração já o enxofre não, ele é um macronutriente secundário que a planta necessita em menos quantidade mas necessita durante todo o seu ciclo de vida ou seja, período de enraizamento, período de folha de folhagem período de floração, período de descanso todo o período, todo o ciclo ela precisa do enxofre mas não adianta você ir na farmácia e comprar aquele enxofre amarelin ou aquele enxofre que vem nos vidrinhos para sarna de cachorro não adianta porque aquilo lá não dilui na água a tensão superficial dele não dilui na água vai entupir seu borrifador, não vai dar resultado se você quer ter resultado, eu já vou ser bem sincero aqui existem outras marcas, mas fique entre essas duas o Forte Líquido, já já eu vou falar as vantagens e desvantagens e o Jimmy, o Jimmy ele dilui na água você está vendo aqui que a água já ficou marrom não tem nada boiando e lá no fundo ele vai assentando aos poucos é por isso que eu deixo descansar para ele diluir bem outra coisa que é importante você ter caso você vai dividir, vai fracionar o pacotinho por exemplo, eu tenho só um borrifador de um litro então você precisa desse medidor aqui para com esse negócio de ir no olho 99% das pessoas que não obtêm resultado com aplicação de um ou de outro produto é porque vai no olho às vezes você passa até um veneno aí no seu quintal para matar o mato e não mata porque vai no olho você precisa seguir as medidas à risca o produto foi desenvolvido para isso então, essa colherzinha menor aqui não a maior, a menor ela é a colher de chá então a gente enche ela passa alguma coisa em cima para ela ficar rentinha não ficar alta nem afundada mas ficar rentinha e isso serve para um litro de água e você dilui bem deixa descansar pelo menos umas 24 horas e depois você borrifa na sua planta a ação do enxofre na planta o que ele vai fazer? o enxofre, eu já disse ele é um fertilizante ele é um nutriente um macronutriente secundário ele vai servir para dar uma fertilizada foliar na sua planta vai deixar ela mais bonita vai deixar ela mais viva vai alimentar melhor o restante que vai escorrer para o solo vai ajudar o substrato ficar mais alinhado mais equilibrado para a alimentação para a nutrição da sua rosa do deserto e de qualquer outra planta que você colocar aí as folhas vão ficar esbranquiçadas um pouco não muito algumas pessoas que conseguem fazer isso aqui diluir bem não vai perceber diferença mas pessoas que colocam ele não dilui bem nas primeiras plantas fica normal mas nas últimas plantas fica esbranquiçado porque o produto assenta fica no fundo e no final recebe o enxofre e o começo praticamente recebe só água o enxofre também tem ação bactericida tem ação fungicida tem ação inseticida ele não mata os insetos como um potente ou um caotrine ou mesmo um barragem mas ele cria uma ação repelente na planta que faz com que ela se torne indigesta isso quer dizer que o uso do enxofre em uma infestação de coxonilha uma infestação de ácaro não vai dar resultado na primeira aplicação mas à medida que você vai aplicando eles vão diminuindo até a planta ficar livre o ácaro ele se acostuma rapidamente o organismo dele é feito assim ele se acostuma se adapta rapidamente a qualquer produto então se você ficar usando o enxofre cada 2, 3 dias daqui a pouco ele não faz mais nenhum efeito contra o ácaro e é por isso que você precisa sempre usar também um inseticida esses produtos são para controle e não para erradicação então você vai olhar meus vídeos e vai ver que eu sempre falei desses produtos aqui para uso no controle de pragas e não erradicação a cauda da mamona a cauda da babosa esses produtos são para controle então não adianta você querer matar ou erradicar uma infestação de determinada praga com um produto que é para controle o que é controle? você faz a aplicação sistemática aplicação semanal rotineira na sua planta a gente aqui aplica uma vez o enxofre e outra vez o óleo de ninho óleo de ninho não é ninho e depois o que acontece a planta fica indigesta as pragas até vem mas vem com menos frequência por isso a gente usa o potente que é para equilibrar esse controle o potente erradica e esses dois aqui mantém a planta limpa agora vamos falar desse produto como que quais são as diferenças veja bem o enxofre dime ele tem 96% de enxofre tá então ele claro que ele tem outro produto para poder ficar dessa forma diluível quem conhece enxofre sabe que não dilui então ele tem uma outra mistura com um emulsificante que vai quebrar a tensão superficial para ele se misturar na água lá no borrifador ou aqui como eu estou fazendo se você olhar ele já começou a sentar então é isso que eu estou falando às vezes a pessoa faz aqui ela senta e passa enxofre só nas últimas por isso as folhas ficam brancas desbranquiçadas bom esse tem uma garantia de 96% de enxofre eu sempre indico o uso desse enxofre aqui tá a dime tem várias embalagens está numa transição ela vinha numa embalagem que parecia uma caixinha e agora está vindo nessa embalagem aqui é uma embalagem mais nova talvez você não tenha encontrado essa ainda mas é o mesmo daquele da caixinha com as folhinhas desenhadas nela com essa mesma cara aqui só que numa caixinha de papel como ele tem 96% ele consegue dar um resultado muito melhor a eficácia desse enxofre aqui em pó é muito melhor nós temos um problema com esse enxofre que ainda a gente precisa aceitar que tem esse problema então qual que é o problema desse enxofre o enxofre da dime por ser em pó quando a gente dilui ele aqui e não faz bem feito o serviço como eu estou fazendo até ele diluir tudo mas a gente coloca na máquina para depois balançar o borrifador ou a máquina se você usa produtos oleosos como é o óleo de ninho ou o óleo mineral a sua máquina fica com a oleosidade por dentro quando você derruba o pó que você chacoalha aquele que não misturou vai para as beiradas e gruda na máquina e fica colento e fica aquela crosta amarela por dentro do seu borrifador com o tempo quando você começa a chacoalhar aquilo vai soltando e ela então começa a entupir o borrifador você tem esse trabalho por isso a minha sugestão é sempre dilua no litro deixe descansar 24 horas descansar não a cada momento você vem aqui e diminui daqui a pouco você vai ver que assentou um pouquinho você balança de novo que vai diluindo então assim não vai dar esse problema tanto mas ainda um pouco vai acontecer de ficar uma crosta de enxofre grudada no óleo que você usa em outros produtos aí nas suas plantas a vantagem dele é que ele dá um resultado quase que imediato quem usa esse enxofre aqui sabe que imediatamente no outro dia após a aplicação você já percebe diferença as folhas ficam mais bonitas mais brilhosas mais saudáveis a planta fica mais bonita você consegue ver a planta mais saudável e uma planta que está mais saudável não está se defendendo de pragas ela tem potencial para florescer sempre eu prefiro o uso desse aqui até pelo seu poder de concentração esse aqui ele tem 22% de enxofre esse tem 96 esse tem 22 e esse tem 2% de nitrogênio que esse aqui não tem então esse aqui tem também ele ataca também a parte verde da folha ele ajuda melhorar um pouco o visual da sua rosa do deserto também ocorre de ficar um pouco esbranquiçada se você colocar em excesso e qual que é a dica aqui chacoalha bem bastante antes de usar e aí com a seringa de injeção ou com qualquer outra coisa de medida que tenha os ml você pega 5 ml para cada litro de água ah Cidu eu vou lá e despejo assim de qualquer jeito pronto você nunca vai ter o resultado que você procura para você ter o resultado certo você precisa pegar a seringa pegar alguma coisa que meça ml e colocar a quantidade certa para a quantidade de litro de água e também não adianta você ir lá na torneira colocar a sua máquina o seu borrifador e colocar um tanto que você acha que é você precisa colocar a medida exata de água para ter o resultado exato que você espera bom se ele é parecido mas ele tem um poder de concentração menor do que esse enxofre aqui em pó então o resultado dele é claro vai ser também menor que o enxofre da DIME a praticidade desse enxofre a praticidade dele é que você colocou os 10 litros de água aqui ou o litro do seu borrifador os 2 litros o litro e meio seja qual for a medida você pode colocar a quantidade necessária diretamente na água chacoalhar e ele já vai diluir ali dentro não vai precisar desse processo então ele é mais prático também não vai ter a desvantagem de ficar criando aquela crosta nas beiradas do seu borrifador que com o tempo vai entupir o seu borrifador então tem essa facilidade essa agilidade essa praticidade para quem vai fazer a aplicação mas é preciso te dizer que não dá o mesmo resultado que aquele ali você precisa abreviar mais as aplicações e isso vai trazer um problema qual que é o problema eu lembro que eu disse para você que os ácaros conseguem se adaptar rapidamente a um determinado produto como esse produto ele tem uma concentração menor um poder menor os ácaros se acostumam mais rapidamente com isso aqui então se você está usando o forte enxofre e está percebendo a presença de ácaros em suas plantas é porque eles já se acostumaram com o forte enxofre com o Jimmy demora bem mais a sugestão que eu sempre ensinei aqui no canal é você uma semana usa enxofre outra semana usa o óleo de NIN uma semana enxofre outra semana óleo de NIN que é para quebrar o ciclo e não permitir que os ácaros se acostumem porque quando ele está se acostumando com o enxofre vem o óleo de NIN aí ele muda o foco para o óleo de NIN aí vem o enxofre aí ele fica sem conseguir se adaptar então tem essa essa diferença entre um e outro outro produto tá se perguntassem para mim qual que eu prefiro eu prefiro em pó embora ele dê mais trabalho ele corra e entubir meu borrifador por isso eu tenho outro borrifador que eu não passo produtos oleosos para não criar aquela crosta então eu prefiro esse aqui agora se perguntar pela facilidade é claro que esse aqui é muito mais fácil tá se você quer borrifar por exemplo em plantas de muita folhagem esse aqui vai ser ideal em plantas que não sofre tantos ataques de outras pragas como samambaias folhagens aquelas plantas ficam penduradas aquelas folhagens penduradas essas plantas esse aqui vai dar muito mais resultado porque é muito mais prático agora plantas que sofrem com ataques como é o caso da rosa do deserto essas precisam sim de uma concentração maior e aí o resultado vai ser melhor nisso aqui bom aí você decide qual dos dois você quer usar a última pergunta que eu vou responder é as folhas amarelas a folha passei enxofre folha da minha rosa ficou tudo amarelo e caiu gente a folha vai ficar amarela se ela já estiver comprometida ou seja você tem aí na sua casa uma planta que os ácaros já atacaram e vem atacando houve uma infestação quando você passa seja enxofre seja óleo de nin seja o potente ou seja o evidência ou seja o barragem ou o caotrine ou o neotrine qualquer inseticida que você passar quando os ácaros morrerem você vai olhar por baixo da folha vai ver que ela começa a ficar com manchinhas escuras e depois ela vai cair por quê? porque ela já não estava oferecendo nenhum recurso para a planta ela estava ali só gastando energia da planta para alimentar os ácaros então a planta vai descartar essa folha para que nasçam folhas novas e assim ela se renova consiga ficar mais bonita e consiga ter esse potencial para florescer logo o como que eu vou usar? gente ó esse aqui ele é 3 gramas por litro de água uma colherzinha dessa aqui ó no medidor ou então o pacotinho de 30 gramas para 10 litros de água como é o meu caso de uma aplicação só esse aqui 5 ml para cada litro de água a escolha é sua você tem o poder de decisão na sua mão escolha o que você achar melhor e mais viável para você agora que horas que eu posso aplicar? gente ó todo produto de borrifar em plantas isso em qualquer planta você borrifa sempre ou ao amanhecer por exemplo eu estou gravando esse vídeo antes das 6 da manhã eu tenho aproveitado porque o tempo de chuva não para por aqui então antes das 6 da manhã eu estou gravando esse é o horário bom ah sido cedo 8 horas não 8 horas o sol já está queimando então tem que ser bem no amanhecer do dia eu não indico que você faça isso para não ocorrer erros e no finalzinho da tarde quando o sol já está se pondo esse é o melhor horário é o que dá mais resultado e é o que eu indico para os alunos da escola da rosa do deserto sempre aplicar no finalzinho da tarde aplicou durante o dia vai haver queima vai haver perca um pouquinho pode ficar alojado em cima de uma folha e isso vai provocar queimadura vai estragar pode até deixar o caldex meio amarelado parecendo queimadura porque ficou úmido ali durante o período quente do dia ah falando em escola das rosas do deserto nós abrimos na semana passada e há uns 15 dias atrás para 10 pessoas para serem alunos vitalícios da escola ou seja os alunos que entraram naquela semana além de todas as vantagens que a gente já fala aqui da escola vão ser alunos para sempre não vão não vai vencer o curso e depois de fechado já de encerrado nós tivemos 3 boletos que não foram pagos então 3 boletos não foram pagos nós estamos abrindo essas 3 vagas ainda 3 vagas somente 3 e hoje eu já mandei mensagem para algumas pessoas que perguntaram sobre a escola provavelmente quando você assistir esse vídeo não tenha mais as 3 então 3 vagas e depois nós não vamos abrir mais a escola nesse mês de abril eu já vou até tirar a página do ar não vamos abrir mais não vai ter como entrar então tem 3 vagas que você pode aproveitar ela pode ser sua tá bom então vou deixar e até fechar as 3 vagas fechou as 3 vagas eu não falo mais da escola então se você quer ser aluno da escola da rosa do deserto aprender tudo sobre suas rosas eu já tenho aluno que tem hospital aluno que já montou viveiro aluno que já está vivendo de rosa do deserto tá então se você quer fazer parte da escola tem um link lá embaixo você vai clicar vai falar comigo eu vou te explicar como que é você vai visitar a página lá eu vou te explicar tudo certinho e aí se você quiser ser aluno eu quero ser o seu professor eu estou te esperando na escola um grande abraço que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe sua vida